Cristo é meu pastor Nada faltará Seja onde for Sempre guiará Ainda que eu andasse Pelo vale De morte e escuridão Eu não temerei Cristo é meu pastor Eu não temerei Tu estás comigo Eu não temerei Tu és meu pastor Eu não temerei Pois tu estás comigo Sim, tu estás comigo Tu és meu pastor Cristo é meu pastor Cristo é meu pastor Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Tu és meu pastor Eu não temerei Eu não temerei Pois tu és meu pastor Eu não temerei Tu és meu pastor Tu és meu pastor Eu não temerei 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 Eu não temerei